Boa noite, boa noite, galera. Reginaldo do blog do Geseiro aqui novamente para mais um vídeo aqui no canal nessa sexta-feira. E hoje nós temos um tema bem legal aqui, um tema bem interessante para você que é instalador Geseiro e também para você que é cliente final, que curte o nosso canal e gosta do conteúdo do nosso canal. Deixa só eu fechar um negócio aqui que está dando um retorno. Deixa só eu fechar aqui que está dando um retorno no áudio. E nós temos uma convidada especial que é a nossa amiga arquiteta Calícia Bosi, que é a parcerona aqui do nosso canal, está sempre colocando vídeo no nosso canal, vários vídeos legais aí no canal. E a Calícia, lá diretamente de Brasília, é a arquiteta parceira do blog do Geseiro. Boa noite, Calícia. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, nós estamos aqui hoje, Calícia, para falar de um tema bacana, um tema interessante que muita gente tem dúvida. Inclusive, a gente recebe várias dúvidas lá no canal, né, Calícia? Vamos falar hoje, então, de um tema bem específico e que interessa muito na parte do gesso, que é a iluminação. Porque iluminação e gesso, hoje em dia, andam praticamente juntas, né? Então, a gente precisa falar bastante desse tema para as pessoas tirarem as dúvidas que elas têm, tanto com relação ao gesso, tanto com relação à iluminação. E eu acho que a gente, fazendo essa parceria, a gente consegue resolver os dois problemas ao mesmo tempo, não é? É, com certeza. E é uma coisa que a gente sofre bastante, né, Calícia? Eu sofri bastante quando eu trabalhava com gesso e drywall também, porque eu tinha que sempre dar uma aula para o cliente de iluminação, mesmo sem, às vezes, entender muita coisa. A gente tem que estar explicando para o cliente, né? Como é que funciona, como é que não funciona, né? É verdade. Hoje em dia, tem muita gente que ainda não contrata arquiteto ou designer ou alguém especializado para criar um projeto para o seu ambiente. E acaba recorrendo mesmo a dicas de um funcionário ou um colaborador, enfim. E se você é gesso e está assistindo a gente, esse vídeo vai te ajudar muito justamente para você poder ajudar o seu cliente, né? Você conseguir passar essas dicas que são super fáceis de ser implementadas, vocês vão ver. E você vai conseguir ajudar o seu cliente, aquele que não tem um arquiteto, um profissional especializado. É, com certeza. Deixa eu dar um salve para a galera que já está pedindo um salve aqui. Boa noite, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está chegando aí no nosso canal, está assistindo. Compartilhe esse vídeo aí no seu Facebook, no seu WhatsApp. Não se esquece de dar um joinha também, se você gostar desse conteúdo, para a gente saber e trazer mais conteúdos assim aqui para o canal. Boa noite, Rogério, Guilherme. O Natalegal, o Fábio, o Josias, Guilherme, o Giovanni, o Artplac, sistemas de construção, está aqui também conosco. O Reynan, o Idilene, a Idilene, a André Inácio, a Artplac, manda um alô aí para o pessoal da Artplac de Floripa. Opa, aí meus conterrâneos aqui de Floripa, Santa Catarina. Tem muita gente, hein? Caramba. A galera está aí, né, Calícia? Já temos 40 espectadores agora online. E, Calícia, tu é de Brasília, né, Calícia? Eu sou de Brasília, sou formada aqui pela Unip de Brasília. Sou daqui mesmo, trabalho aqui em Brasília. Já tenho o escritório há dois anos, que a gente vem executando projetos. E os meus sócios que são engenheiros, a gente também executa obra. Então, a gente tem vários parceiros gesseiros aqui, né, da nossa região. Então, a gente trabalha bastante nessa área, tanto do projeto quanto da execução. Ah, que legal, que bom. E ainda bem que gesso e drywall está sempre... Hoje está bem alta, né, Calícia? Você tem bastante projetos, já tem bastante serviço nessa área de gesso e drywall, né? Muito, não. Hoje a gente não faz uma obra que não tenha, pelo menos, uma coisinha que vá o gesso ou o drywall. Não existe. Hoje, todas as obras elas têm. Que seja para ser realmente a divisão, né, dos ambientes, como parede, ou que seja detalhes decorativos mesmo. A gente sempre está trabalhando com gesso e com drywall. É interessante. O pessoal que está aí assistindo aí, quiser já ir deixando as perguntas. O tema é iluminação no gesso e drywall. A Calícia vai falar bastante sobre rasgos de luz, iluminação, qual tipo de iluminação legal utilizar. Nosso amigo Marcos, da casa do drywall. Beleza, Marcos? Valeu pela parceria. Luciano, Rezende, André, Edu, a galera está chegando aqui. Enquanto a galera vai chegando, a gente já vai começando, né, Calícia? Com um pouco de conteúdo aí, para quem já está assistindo. Vamos, vamos começar, sim. O que manda aí? Hoje eu sou aqui praticamente o convidado, porque eu não entendo muita coisa de iluminação, não. Não, mas você vai me ajudar na parte do gesso, você vai ver. Bom, gente, vamos lá, então. Antes da gente entrar especificamente para falar de iluminação decorativa feita de gesso, nós precisamos entender algumas coisas gerais na iluminação em si. Por exemplo, a iluminação é uma coisa que deve ser pensada no ambiente somente após você ter um layout, que é a planta com a localização dos seus móveis, onde é que vai ter armário, onde vai ter sofá, onde vai ter uma mesa. Qual mesa é de quê? É mesa lateral? É mesa de jantar? Então, esse layout, ele é o que vai ser a sua base para você conseguir escolher a iluminação adequada para os seus ambientes e para a sua casa. Outra coisa, cor de luz, né, que a gente tem aí hoje no mercado, as luzes amarelas, neutras e as brancas são as mais utilizadas, né? As cores da luz, elas são muito importantes para, dependendo da área que você tiver. Por exemplo, luz branca você usa muito em áreas de trabalho. Então, a gente, dentro de uma casa, costuma colocar luz branca na cozinha, a gente coloca luz branca num escritório que precise de mais atenção, talvez um ateliê que você trabalhe muito com coisas manuais, área de serviço a gente também coloca. E nos demais ambientes, onde a gente procura um aconchego, um ambiente mais quentinho, que a gente tem aquela sensação mesmo de estar em casa, num ambiente confortável, a gente usa a iluminação amarela. Da neutra para amarela. Ah, legal. Então, tem essa diferença, então, Calícia, não é qualquer tipo de iluminação que serve para qualquer ambiente. É, não. Na verdade, as pessoas pensam muito que a gente escolhe a cor por estética, né? Ah, eu vou colocar a luz amarela porque eu gosto, mas não, tem um porquê. A gente coloca a luz amarela sempre que a gente procura um aconchego no ambiente, né? Que é um ambiente mais quentinho mesmo, uma coisa mais íntima. Já se você for em fábricas, em escritórios, locais de trabalho, sempre a gente vai trabalhar com a luz branca, que ela consegue te focar mais, que você consegue ver melhor o seu trabalho manual, né? Então, por exemplo, se você é gesseiro e você vai numa loja, uma casa, perdão, que não tem iluminação e você precisa levar alguma iluminação específica para o seu trabalho, é interessante que você leve uma luz branca. Ela vai te ajudar melhor do que uma luz amarela. Então, na hora de eu indicar para o meu cliente, por exemplo, uma sala de estar, um dormitório, aí eu vou indicar para o meu cliente colocar uma luz mais amarela nesses ambientes, né? Exatamente. Depois a gente vai falar direitinho de ambiente por ambiente, mas basicamente é isso. Se você vê que o ambiente é um lugar de receber pessoas mais aconchegante, você sempre indica a luz amarela. E uma coisa interessante, Calícia, que tu falou, é a respeito dos lugares onde vai colocar a iluminação. Às vezes o cliente, a gente chega na casa do cliente e ele, é óbvio que a casa está totalmente sem móvel, sem nada, e a gente tem que entender aonde que vai cada móvel para indicar para o cliente a iluminação. Às vezes o cliente, ele, ah, e que iluminação que a gente vai colocar aqui? Aonde vai os seus móveis? A gente vai definindo a iluminação conforme, eu acho que é mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Porque, imagina a situação, você chega na casa do cliente ainda, né, vazia, porque está em obras, e você vai colocar de acordo com o que o cliente pediu, ou que você, enfim, sem os móveis, sem ter uma planta de layout. E aí você coloca aqueles famosos spots embutidos bem em cima de um local que vai um armário até o teto. Qual a funcionalidade que vai ter seu spot? Nenhuma, né? Ela vai ficar tapada. Então, se você já tivesse definido, bom, aqui vai ter um armário, então eu preciso dessa iluminação mais para frente do armário para iluminar a pessoa que está ali trocando de roupa, algo do tipo, isso é o que a gente chama de projeto de iluminação. Você vai projetar onde é que essas lâmpadas vão, de acordo com cada trabalho que você tiver ali no ambiente. Correto. Calícia, a gente já tem uma pergunta aqui, e o pessoal está falando aqui, o Artplaca Sistemas... Artplaca, qual é o teu nome mesmo? Desculpa. O Artplaca, ali de Florianópolis, está falando aí que tem acompanhado os teus vídeos aí, o canal da Calícia. Estamos precisando de mais arquitetos como ela aqui em Floripa. Obrigado por acompanhar. Ai, que legal! Muito obrigada, Artplaca. Depois você fala seu nome também, para a gente poder falar com você direitinho. Mas muito obrigada, que bom que vocês estão gostando dos vídeos lá do meu canal. E o canal da Calícia está aqui também, na descrição desse vídeo. Depois vocês vão lá, dão uma olhada, se inscreve lá, que a gente está... Ela coloca vídeo também toda semana. Isso, a gente está quase chegando a 3 mil inscritos, eu estou super animada. Então vai lá se inscrever, se você não se inscreveu ainda. E o pessoal está chegando aqui também. Boa noite, o Maimário, o Raul Henrique, de Portugal, na área. Olha só, Calícia, o pessoal de Portugal. Nossa, Portugal, que legal! O Willian Damascena já é nosso grande assíduo aqui no canal. Está com saudade da Liga. O Willian, a Liga está meio stand-by. O pessoal está com saudade aqui falando da Liga do Drywall. A gente está meio stand-by, mas vamos, se Deus quiser, retornar aí com tudo aí. Eu acho que semana que vem a gente já está colocando vídeos novos. Fazendo mais lives. E tem uma pergunta aqui do Artplac. O nome dele é o Edirley. Ah, porra, é o Edirley, cara. Desculpa aí, Edirley. O Edirley, foi mal, cara. Eu ando meio louco da cabeça mesmo. Não reconheci o Artplac. Esse cara aqui é fera. O Edirley, é o seguinte, ele perguntou, Calícia, poderia-se usar as duas no mesmo ambiente? Exemplo, branca no teto e amarela na parede? Sim, pode sim. Inclusive, até a próxima dica que eu ia dar para vocês, gerais de iluminação, é que a gente sempre coloca pelo menos três tipos de iluminação no mesmo ambiente. Os três são luz geral, luz de trabalho e luz decorativa ou direcional, de dar destaque a um objeto. Então, a gente sempre vai ter aquele plafom central, que pode ser um plafom, pode ser um rasgo, pode ser, enfim, uma iluminação no meio do ambiente para ele dar a iluminação geral. Uma iluminação de trabalho. Então, se eu tenho aqui uma mesa de trabalho, eu vou colocar uma iluminação específica para essa mesa. E uma iluminação decorativa. Eu posso colocar um spot para um quadro, um abajur ao lado de um sofá. Tudo isso é iluminação decorativa. E você pode colocar, por exemplo, a iluminação geral branca e as outras duas amarelas. Não tem problema nenhum. Porque é até o que eu falo. Quando você vai limpar a casa, independente do cômodo que você esteja, você está realizando um trabalho que você precisa enxergar. Então, é sempre bom ter uma luz branca, que seja uma só, no ambiente, para ajudar a dar essa claridade maior. Na hora que precisa mesmo, você tem mais iluminação, né? Exatamente. E é legal. Tem um vídeo teu lá que tu falou, acho que de forro de gesso, alguma coisa, e tu falou de iluminação. E eu acabei colocando uma lâmpada aqui na nossa sala, uma lâmpada mais amarelinha, porque aqui em casa é tudo e é lâmpada branca, né? E realmente fica um negócio mais legal, mais aconchegante, mais bonito, né? Fica. Você sente esse aconchego, né? Você sente que você está em um ambiente mais íntimo, uma coisa realmente... A palavra é essa, aconchegante. Pois é. E, Calícia, para o gesseiro que está assistindo nós, para ele, quando ele vai falar para o cliente quais tipos de iluminação que o cliente vai utilizar, o que ele pode, vamos dizer assim, mostrar, falar para o cliente? Porque eu tinha um catálogo, quando eu ia fazer os orçamentos, eu tinha um catálogo lá onde eu tinha todas as fotos, mostrando, até depois tu vai mostrar umas imagens aí para o pessoal mostrando certinho os rasgos, as iluminações para cada ambiente, né? E o que o cara pode falar, assim? Como é que ele vende a iluminação? Porque, infelizmente, o gesseiro acaba sendo meio que arquiteto nessa hora, né? É verdade. O que ele vai vender? Você tem que falar o seguinte, na verdade, vocês, nós mesmos, precisamos entender isso para a gente conseguir passar isso para outras pessoas. que um projeto ou uma decoração, um ambiente, por mais lindo que ele seja, ele não é nada sem a iluminação adequada. Ele acaba se tornando, quando fica de noite, que você acende só aquele bocal no teto, aquilo não vai destacar o que precisa ser destacado, não vai esconder, porque algumas coisas a gente quer esconder, e a gente consegue fazer isso com iluminação. Então, você precisa dizer que sem a iluminação, o projeto, ele morre. O ambiente todo, todo aquele dinheiro gasto em placa 3D, nisso, naquilo, ela morre. Por exemplo, os 3Ds. É muito legal isso. Eu sei que é um assunto que o pessoal gosta bastante, né? Placa de gesso 3D. Exato. Se você não colocar a iluminação adequada para realçar esse 3D, você jogou o seu dinheiro fora, porque ninguém vai ver que aquilo é 3D. A longa distância, aquilo parece chapado. Verdade. Só quando bate a iluminação, é que você percebe que ele realmente é uma placa em 3D. Exatamente. O gesso e a iluminação, elas andam ali, né? Lado a lado, né? Andam lado a lado. Então, sempre que eu vou fazer um projeto, o gesso e a iluminação eu faço junto. Eu penso nos dois ao mesmo tempo. Não tem como pensar separado. Verdade. Calice, deixa eu só mais umas perguntinhas aqui para mim não me perder aqui. E o pessoal está perguntando o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui. O caso do Drywall, nosso colega Marcos, qual a quantidade ideal de spots iluminando uma parede? E o espaçamento ideal? Tem espaçamento ideal, Calice? Entre um spot e outro? Pois é. Questão de spot vai depender de várias coisas. A primeira delas, que é geral, é o cálculo luminotécnico, né? Assim, basicamente, cada ambiente precisa de uma quantidade exata de lumens. Então, a gente calcula isso de quantas lâmpadas vão ter no ambiente para a gente chegar nessa quantidade de lumens. Mas, quando a gente fala de spot, geralmente, spot tem um ângulo, né? Ele é direcional. E o espaçamento entre esses spots sempre tem que ser, pelo menos, quando as luzes não se tocam, para elas não ficarem cruzadas. O fecho de luz, que a gente chama. Sabe? Quando você reflete na parede, que ele faz como se fosse um triângulo, a ponta desse triângulo, quando ela acaba, é onde tem que começar do próximo spot. E aí vai depender de cada spot. Porque tem spots que tem um ângulo mais aberto, tem uns que tem mais fechado. E aí vai variando. De nada adianta tu colocar um spot em cima do outro, com a iluminação colada um em cima da outra, e também muito longe que fique aqueles vãos, aparecendo aqueles vãos sem iluminação, né? Exatamente. Então, por exemplo, o ideal é que os fechos, eles se cruzem no finalzinho. Mas se ficar muito distante, vai parecer que tem um vazio ali no meio. E é justamente quando a gente quer esconder alguma coisa. Às vezes existe um pedaço ali da parede, não sei o que você quer esconder, um detalhe diferente, que não é o realce da sua sala, do seu ambiente, você esconde com a sombra. Aí, propositalmente, você separa mais o spot. Também tem geceiro que não quer colocar muito spot na parede de drywall, que é para não aparecer a tortura, né? Aparecer a matação. Ah, é verdade. Isso aí dá um problema, que é depois que a gente põe a iluminação que vê a parede toda anduada. Depois que aparece a encrenca. É verdade. O pessoal está falando... Deixa eu ver aqui o Edu. Edu Tice está falando... Gosto muito de utilizar fibra ótica para luz indireta, vertical, em paredes. É legal também, né, Calícia? Fibra ótica é bem legal também para vertical em paredes, assim, igual ele falou. Mas a fibra ótica, ela não tem tanta iluminação. Então, talvez você tenha que usar uma quantidade um pouco maior. E ela também a gente não encontra tão fácil. Pelo menos aqui em Brasília, não é tão comum de achar nessas casas de iluminação mesmo. Pois é. O Maia e Mário estão perguntando, o forro de plaquinha tem luminária específica? Eu acho que forro de plaquinha e drywall tem luminária específica para algum? É tudo a mesma, né? Não, é tudo a mesma. A única diferença que a gente tem na luminária é a luminária que é de embutir e a que é de sobrepor. A de sobrepor é aquela que fica para fora da laje, né? Quando a gente não tem forro. E a de embutir é aquela que fica bem rente, que embute mesmo. Ela entra dentro do gesso. Ah, uma coisa legal também que o que inventaram, graças a Deus, foi aquelas luminárias de LED, né? De embutir, que ela é bem fininha, né? Nossa, para nós gesseiros, aquilo foi uma maravilha. Isso é muito drywall. É, não, aquelas luminárias, a espessura delas é a própria espessura do gesso. Então, fica muito bom. Aquilo, a hora que a gente ia recortar, tinha que estar recortando todos aqueles montantes e fazendo aquela gambiarra lá para poder colocar lâmpada, era um pesadelo. É, é bem ruim. Não, essas luminárias foram também, assim, eu só uso esses plafons, porque são muito práticos e são de boa qualidade. Também gosto bastante. Verdade. O Edu Tisse está dizendo que lá na região dele já estão fazendo até o 4D. Já evoluiu lá, hein? Gente! Depois eu quero conhecer esse 4D. Manda para nós aí, que a gente também quer conhecer, né, Calice? Verdade. Sai água, sai... O Edu está perguntando, arandelas, posso expor em qualquer ambiente? Pode. A gente existe... A gente hoje tem várias arandelas, tanto para a área externa, quanto para a área interna. E algumas arandelas são totalmente decorativas. Tem uma até que eu gosto bastante, que chama a arandela estrela, que os fachos de luz dela, quando refletidos na parede, formam uma estrela. Então, você coloca várias, assim, fica linda. É uma decoração linda na parede. Interessante. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal, se tiver perguntas sobre iluminação, o teu cliente vai perguntar na segunda-feira sobre iluminação, você vai pensar, puxa, por que eu não perguntei lá para a Calícia? Verdade. Aproveita agora. E não esquece do like aí, galera. Tem 40 pessoas assistindo, tem 18 likes. O que houve aí? Exatamente. Depois, vai lá no canal da Calícia, está aqui na descrição do vídeo, vamos se inscrever lá. Já se inscreve. Vai chegar a 3 mil inscritos, né, Calícia? Vamos, vamos chegar a 3 mil inscritos nessa live, hein? Nessa live. Vou acompanhar aqui. E também o seguinte, né, Calícia, sugestões de conteúdo, se você tiver sugestões de vídeos, a Calícia está gravando um vídeo por semana para o nosso canal, então, se tiver sugestões de conteúdo que vocês queiram saber mais sobre determinado conteúdo sobre gesso ou drywall, pode pedir que a Calícia grava para nós, com certeza, né, Calícia? Exatamente. Pode deixar aqui nos comentários que a gente anota todos os pedidos e a gente vai gravar tudo para vocês. Tudo que vocês tiverem de dúvida, tudo certinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente seguir aí com o teu roteiro. Deixa eu ver. Aqui estamos fazendo as placas cimentícias 3D para banheiro, em áreas externas. Olha só, o Fernando está dizendo que eles estão utilizando já, já estão fabricando as placas 3D para áreas externas. Legal. É, que são as cimentícias. Essas são resistentes à chuva, né, ao tempo. Isso é muito legal mesmo, que a gente consegue fazer uma fachada mais trabalhada nos ambientes. Isso é bem legal. E abre mais o leque ainda de opções, né? Exatamente. Vamos ver aqui o nosso amigo Edirley, da Arte Plaque, que está perguntando qual a cor ideal para iluminação direcional, ou seja, para destacar um ou mais objetos? Depende. Tudo depende. Mas, basicamente, o que vai mandar muito na hora da iluminação direcional é uma coisa que se chama IRC da lâmpada, que é o índice de reprodução de cor. Quanto mais alto for esse índice, significa que a luz vai refletir a cor exata ou quase exata do objeto que você estiver destacando. Então, por exemplo, se você tem um objeto com uma cor muito viva e quer deixar essa cor realmente viva, você tem que procurar uma lâmpada com esse IRC alto. E esse IRC não necessariamente significa que ela vai ser branca ou amarela. Tem das duas. Então, tem que procurar esse índice, não realmente a cor. Se for só para embelezar, ele pode usar, de repente, dependendo do ambiente, como tu falou, é mais aconchegante, amarela, mais... Exatamente. Então, por exemplo, se você quer dar só um destaque mesmo em algum quadro, alguma coisa assim, pode usar uma amarela que vai funcionar bem. Ah, uma dúvida agora minha, Calícia. É verdade que a lâmpada, deve ser verdade, porque eu já ouvi falar muitas vezes, isso inclusive em lojas, quando a gente faz forro de gesso em vitrinas e tal, dependendo da lâmpada, ela pode estragar a mercadoria ali, pode, de repente, amarelar o produto, alguma coisa assim? Pode. Porque as lâmpadas, elas têm radiação. Eu não sei se o nome é radiação, posso estar até falando besteira, mas ela tem o sol, o que o sol tem. O sol, ele penetra nas coisas e ele acaba estragando, amarelando. Esse mesmo, eu não sei se é composição química, porque eu não sou especialista, mas ele tem esses raios que atingem os objetos e sim, podem estragar. Inclusive, tem médico que diz que a gente deveria usar protetor solar mesmo embaixo das lâmpadas. Olha só. É. Não dá para duvidar mesmo. Pois é. Calícia, pode seguir o teu roteiro aí enquanto não tiver mais perguntas, pode mandar conteúdo para nós aí. Beleza, então. Vamos continuar. Então, eu parei que a gente tinha que sempre colocar três tipos de iluminação em cada ambiente. Geral, luz de trabalho e luz decorativa ou de destaque. E também, a gente tem que tomar um cuidado na hora de iluminar o ambiente. Como eu falei para vocês, existe um cálculo luminotécnico que a gente faz na hora de projetar um ambiente. Mas quando não há arquiteto, não há esse cálculo, a gente corre o risco de colocar iluminação demais e acabar ofuscando os nossos olhos. Quando tem muita iluminação, sabe quando você entra no ambiente que você chega e faz assim, de tanta luz que tem naquele ambiente? É exatamente isso. A gente tem que ter cuidado tanto com a pouca luz, tanto com a muita. Então, tem que ter esse cuidadinho. E também, a gente tem uma diferença grande. A gente tem dois tipos de iluminação básico, de luminárias, formas de iluminar, não de lâmpadas. Que é a iluminação indireta e a iluminação direta. Qual a diferença das duas? A indireta é aquela iluminação que antes de chegar nos nossos olhos, ela é refletida em alguma superfície. É o exemplo dos rasgos de gesso. Que a gente coloca a iluminação escondida, ela primeiro reflete na parede, para depois ela ir para o ambiente. É o que a gente chama de indireta. E a iluminação direta é aquela iluminação que a gente já conhece, que a gente vê o facho de luz, a gente vê a lâmpada. São os famosos spots e arandelas, assim, né? O próprio bocal de lâmpada, ele é uma iluminação direta, exatamente. É quando a gente vê a fonte da luz, de onde que ela está vindo. O Edirley está falando que nós chegamos bem na hora com esse assunto, que ele está reformando lá a loja dele para fazer um showroom, e estavam com várias dúvidas sobre iluminação. Isso, nossa, muito bom. Que legal, ó. Se tiver mais dúvidas, Edirley, esse vídeo vai ficar gravado aí, entra em contato ali com a Calícia nesse vídeo, no canal dela também, que ela te ajuda aí. Exatamente, pode entrar. E eu queria só ressaltar aqui que o Fernando Sutili falou, é raios UV, isso mesmo. Eu falei radiação e não é. Está vendo? Estava falando bestrela. É raios UV que a lâmpada tem, que atinge que amarelas coisas. Galera, tem algum eletricista aí na live assistindo nós? Ou a maioria aqui é gesseiro? Quem é eletricista? Tem algum aí, não? Fita de LED. Ó, que boa noite. O 007, ó. O 007 está aí. O James Bond. O James Bond está aí. Boa noite. Usar fita de LED nata bica. Está na moda. Ele está perguntando. Nata bica? Eu nunca vi. Não, mas está se usando bastante, Calícia. É? Aqui eu nunca vi. Fica legal. Eu já vi a gente preparar o gesso, deixar um recorte mesmo. Aí eu não sei, assim, se na hora de fazer esse recorte, no gesso, os gesseiros estão usando a estrutura da tabica. Mas eu já vi preparar o gesso, pedir o recorte para embutir a fita de LED. Agora, na própria tabica, eu nunca tinha visto. Então, estão se usando bastante. Até o Ricardo, deixa eu te... Eu vou pegar um... Uma imagem para te ver aqui. O Ricardo, o nosso colega da Liga do Drive-Wall, o Ricardo Lucas C, ele usa muito quando ele faz aqueles nichos, painéis de TV e tal. Deixa eu voltar aqui com a minha tela, compartilhando. Está aparecendo para ti aí, Calícia, a minha tela? Está aparecendo. É, essa imagem aqui, ó. Está vendo? Olha lá, nata bica. Olha lá. Isso é um móvel? É, ele fez um home deck. Como é que chama isso? Um home office? É, home office, né? E ele colocou a tabica lá e colocou uma fita de LED colada na tabica. Ah, tá. Não. Então, vocês, na verdade, usam a estrutura da tabica para colocar a fita de LED, né? Para fazer esse recortezinho e esconder a iluminação. Eu estava pensando que no próprio ambiente mesmo, no lugar da tabica, vocês colocavam a fita de LED. Agora eu entendi. Assim, eu já uso, só que eu nunca vi os gesseiros usarem a estrutura da tabica. Eles recortavam mesmo disso. É, eles colam na própria... Mas está bem interessante. Na tabica do drywall ali, né? Eles colam na própria tabica. Fica bem legalzinho até. Eu já vi vários fazendo assim. Então, acho que deve estar na moda mesmo a tabica. É. Não, fazer esses recortes com fita de LED, isso aí está super em alta. Colocar dentro de nicho, por exemplo. Isso aí realmente, além de funcional, porque ilumina e fica bem bom aquele ambiente que geralmente é escuro, fica bonito. Então, isso realmente está se usando bastante. Eu só não sabia que o acabamento era feito com a tabica. E eu gostei da ideia. Vou até comentar com o gesteiro aqui que trabalha com a gente. Tem gente que faz, inclusive, um forro reto, sem detalhe nenhum. Só um forro tabicado. E pega e coloca a fita de LED na tabica tudo. Aí fica igual um rasgo de luz. Aquele efeito lavando a parede, que os arquitetos falam, não é? Uhum. A luz cai, né? Fazer uma cachoeirinha na parede. Isso é tudo para economizar, não adianta. A galera quer economizar. É verdade. Hoje em dia, o que manda é a grana, né? A economia. Todo mundo... E o gesteiro que se rala, porque ao invés de ele cobrar o rasgo, agora ele vai perder o dinheiro do rasgo. Não, não vai, que hoje a gente vai falar muito sobre rasgo. E não é sobre tabica, é rasgo grande. Vai lá, pode continuar aí, Calícia. Bom, então agora, como eu falei, a gente vai falar sobre os melhores tipos de iluminação decorativa no gesso. Que, na minha opinião, a melhor forma da gente usar a criatividade e ousar na decoração e na iluminação é usando os rasgos. Porque a gente consegue fazer inúmeros formatos, consegue iluminar ambientes inteiros, de forma que a gente não pensaria, talvez, né? Se fosse usar lâmpadas normais, por exemplo, a gente nunca teria a possibilidade que a gente tem com gesso. Então, os rasgos, pra mim, são, assim, indispensáveis. Nos meus projetos, pelo menos, é indispensável. Agora, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Se o rasgo for colocado no teto, ele deve ser tomado também como iluminação geral. E não só iluminação decorativa. E aí, entra aquela preocupação da quantidade de luz, da potência da lâmpada, pra também não ficar demais no ambiente. E, se o rasgo for na parede, tem que ter mais cuidado ainda, porque a parede, ela fica aqui à vista dos nossos olhos. Quando é em cima, ainda é tudo bem, né? Mais ou menos. Na parede, não. A gente olha diretamente pra ela. Então, a gente tem que ter cuidado com a potência dessa luz. A quantidade de luz, a potência ali, é muito importante, né? Porque tem gente... Agora tá bem tranquilo, né, Calícia? Porque tem esses negócios de tudo de LED, mangueirinha de LED. Eu sou do tempo ainda da fluorescente, tá? Quando a gente fazia o rasgo e tinha que colocar aquelas fluorescentes dentro. Aquilo era um transtorno, meu Deus do céu. Mas, ainda assim, tem casos de iluminação. Por exemplo, quando o rasgo é no teto, que ele vai funcionar também como uma iluminação geral, até hoje, eu indico a lâmpada tubular. Ela é de LED, né? Não é mais a fluorescente. Mas, ainda assim, é a tubular porque a potência dela é mais ideal do que uma fita de LED, por exemplo. Ela tem mais iluminação. Ah, entendi. Então, se a pessoa quer iluminar mesmo valendo o lugar, não adianta colocar só uma fitinha. Tem que colocar uma lâmpada de LED tubular. A fita de LED é pra decoração. A potência da fita de LED, ela não chega à potência de uma tubular de LED. Por exemplo, então, Calícia, em cima da cama, se eu faço um rasgo em cima da cama, coloco fita de LED? Depende. O rasgo vai ser a iluminação geral, aquela iluminação que vai iluminar realmente o ambiente, porque se for, é melhor a tubular. Agora, quando você faz aquela iluminação que é no cortineiro, por exemplo, que é só ali um detalhe na cortina que não vai ser a iluminação do ambiente, aí você coloca a fita. Ou se eu vou ter a iluminação em cima da cama só fraquinha ali de LED e vou ter um spot central pra hora que eu preciso de mais iluminação, aí também pode ser... Isso, aí sim. Interessante. Vai lá, Sérgio. Então, vamos começar agora a falar de ambiente por ambiente pra gente entender locais específicos que a gente sempre tem que ter iluminação. Vamos começar, então, com a sala de estar, por exemplo. A iluminação da sala de estar sempre vai ser um pouco mais suave, porque como a gente falou, é um local aconchegante, você vai receber ali pessoas, né? Tem que ser uma coisa mais íntima. A gente sempre dá um destaque pra uma mesa de centro quando tiver, né? Ou pras mesas laterais, então você pode planejar spots nas laterais dos sofás ou no centro mesmo da sala. Eu não aconselho a pôr spot de LED em cima da TV, bem onde vai ficar a TV, porque se você ligar, quando a TV estiver ligada, vai refletir na televisão e vai dar aquela bagunçada ali na imagem. E também não aconselho colocar a iluminação em cima de sofás, puffs e poltronas, porque quem senta bem embaixo da iluminação fica um pouco incomodado, cria umas sombras estranhas. Então nunca é bom pôr em cima de poltrona, sofá e puff a iluminação na sala. É legal. Em cima da TV também fica chato aquela iluminação pegando bem em cima da TV, né? É, não. Aí você vai assistir televisão, você fica vendo, você tem que desligar a luz para não conseguir assistir televisão, é muito ruim. E também o rasgo, né? Vamos voltar a falar do rasgo de gesso, ele é muito interessante na sala para você usar nas áreas de circulação, porque a gente sempre vai evidenciar, vamos evidenciar o quadro que está atrás do sofá, vamos evidenciar a mesa, vamos evidenciar a parede 3D, e a gente esquece da circulação. Então o rasgo é aquela sacada para você iluminar o corredor ou a área que as pessoas estão circulando que não tem muito destaque, e você criar um detalhe interessante com a iluminação e o rasgo. Ah, legal. Eu estava pensando, porque aqui em casa eu ainda não fiz o gesso, sabe como é que é o negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, aquele velho ditado, né? Sei bem como é que é. É. E eu estava pensando, na outra casa, eu mudei para esse apartamento agora, mas na outra casa que eu morava, a gente tinha o gesso lá e tinha toda a iluminação. É um velho problema também, né, Calícia? Tu colocar, quando tu faz a casa, tu reforma, e tu coloca spot, coloca lâmpada, distribui lâmpada spot pela casa toda. Depois tu acende quatro, cinco lâmpadas. Isso é coisa, é porque é mal planejado na hora de fazer o projeto, vamos dizer assim, né? É, na verdade, não é só mal planejado, porque às vezes, no projeto, a gente também coloca várias lâmpadas, uma acendendo todas independentes, aí você fica com aqueles 10 mil interruptores do lado da porta, né? Mas acontece que a gente sempre vê, olha, aqui vai ter um quadro específico e tal, e no dia a dia, realmente, a pessoa não está muito se importando se o quadro está aceso ou não, se o abajur vai estar ligado ou não, realmente, isso é um fato, e a gente não tem como negar, né? Mas sempre que você, aí você me fala se eu estiver errada na sua casa, sempre que você ia receber alguém, fazer algo especial, aí você acendia, criava aquele ambiente, não é? Daí as lâmpadazinhas, aquelas que já estavam lá apagadinhas faz tempo, a gente vai e acende todas para fazer uma moral, né? Exatamente, assim que funciona. Com certeza. O Edu Tisse está perguntando, Reginaldo, você já instalou divisória de Okatex? Eu nunca instalei, não, Edu. Inclusive, eu trabalhei já com divisória de blocos, aqueles blocos de gesso mesmo, maciço e divisórias de drywall. Eucatex eu nunca instalei ainda. Ainda não. Deixa eu ver aqui, ele falou, faz um vídeo quando tiver oportunidade. Posso fazer mesmo, eu tenho uns colegas que trabalham com Eucatex aqui, eu posso estar fazendo um vídeo. Calícia, pode seguir o teu roteiro. Pessoal, se tiver perguntas aí, pode fazer perguntas, que a gente está aqui, a Calícia está aí para responder. Isso aí. Vamos lá seguir então. Agora a gente vai falar da sala de jantar. A sala de jantar é básica, todo mundo coloca um pendente em cima da mesa de jantar. Mas ninguém sabe o porquê que a gente coloca um pendente em cima da mesa de jantar. A gente precisa de uma iluminação em cima da mesa para a gente poder ver a comida. Literalmente. Senão a gente não vê, vai ver a sombra. Aí pode ver talvez uma comida que esteja com algum estragado. O que acontece? Ficar ali uma bacia de frutas, não há muito tempo. Se você tiver a iluminação em cima certinha, você vai conseguir enxergar. Se tiver sombra ao redor, aí você pode passar batido por isso. Por isso que precisa dessa iluminação em cima. Mas necessariamente precisa ser um pendente? Não. Você pode colocar, por exemplo, um rasgo quadrado, um tamanho um pouco menor do que a mesa. Eu já fiz isso e fica muito legal. Você colocar um rasgo em cima da mesa e você tem a iluminação que você precisa de uma forma diferente que ninguém pensou, né? Porque todo mundo só coloca um pendente. Fica diferente e ainda lindo, né? E bem iluminado. Verdade. Eu sempre vendia isso aí para o meu cliente também. Era um pendente ou uma luminária sempre em cima da mesa. Eu dizia assim, ó. Aqui tem que ter uma luminária em cima da mesa e ali a gente vai colocar as de croica para iluminar aquela parede. Todo aquele esquema. Tem que ser. E se tiver aparador ou buffet, né? Que é aquele móvel que acompanha geralmente a sala de jantar, também tem que ter uns spots ou uma iluminação para cima desse aparador. Em cima do aparador. Uma coisa interessante, Calícia, não sei se alguém que está aqui assistindo já passou por isso. Um dia a gente fez uma loja num shopping aqui e a mulher fez aquela choradeira toda para contratar o gesso, que já é normal, né? E aí, na época, não lembro se deu, parece que foi R$2.500 de gesso. E depois a mulher foi lá e me comprou um lustre de R$4.000, daquele cheio de cristal e colocou no meio da loja. E aí ela chegou para nós assim e falou, olha, vocês tomam cuidado com esse lustre aí. O exercício estava instalando o lustre, a gente estava terminando os acabamentinhos no gesso e ele já estava instalando porque eles queriam inaugurar a loja. E aí ela disse, vocês tomam cuidado que eu paguei quase R$4.000 nesse lustre. Eu disse, filha da mãe, ela chorou para pagar R$2.500 no gesso todo da loja e pagou quase R$4.000 no lustre. Isso acontece comigo também, arquitetos. Vocês vão contratar o projeto, acham super caro e tal, fazem aquela choradeira, como você falou, e na hora de comprar os móveis, compram um sofá exorbitante, uma mesa também super exorbitante. Claro, são mesas de design, aí eu tenho que defender a classe. São mesas de designers, né? Que pensaram em tudo isso, então tem o seu valor. Mas não precisava também ficar chorando o preço do projeto. Tem assinatura e outra coisa. Ô, Cali, você tem duas perguntas para ti aqui. Diga. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar a minha tela aqui. O Marcos, da Casa do Drywall, perguntou, Qual a tendência da forma das luminárias, quadrada ou redonda? Isso aí vai depender do partido do seu projeto, do estilo do ambiente. Não tem muito uma forma definida que esteja em alta. Isso aí realmente vai depender. O que está em alta mesmo é o plafom de embutir de LED. Sendo quadrado ou redondo, o plafom está mandando hoje. Está mandando. Então não segue muito esse padrão assim. Eu também sempre fiquei nessa dúvida, né? Eu coloco a luminária quadradinha ou redondinha? Vai do gosto da pessoa também, então? Exatamente. Às vezes tem uma decoração, um estilo mais rústico, uma coisa mais geométrica. Por exemplo, você colocou uma placa de gesso 3D que trabalha um geométrico mais angular, né? Que é aquelas coisas mais quadradinhas. Você pode pôr uma luminária, um plafom quadrado. Agora, você trabalhou com umas formas mais redondas, mais onduladas. Aí você vai sentindo o jeito da casa para escolher qual é a luminária adequada. Legal. Gesso Arte Drywall. Calícia, ainda se usa lustres em decoração em gesso? Sim, se usa lustres. Não, nunca deixaram de usar. A gente só vai mudando os estilos, né? A gente já não usa tanto lustre de cristal, enfim. Mas usa-se muito os lustres. Usa bastante, né? Usa. Hoje a gente chama mais de pendente, porque tem lustres que são bem simples e tudo. E aí eles acabam não sendo esses, né? Esses exorbitantes todos. Esses lustres de 4 mil... São mais simples. Aí a gente fala pendente. O Edirley está perguntando. No caso de um nicho de gesso na parede, poderia colocar spots nesse nicho jogando a luz para o teto? Tipo assim, para cima, né? Sim. Por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar com luz jogando para o teto. Por quê? Vamos supor que você tenha esse nicho na parede. Se você quiser colocar um objeto de decoração em cima desse nicho, ele vai tapar o seu spot. E aí você já perdeu toda a funcionalidade dele. É muito melhor você colocar ele virado para baixo, para dentro do nicho. E ali, qualquer objeto de decoração que você colocar dentro do nicho, ele vai ser evidenciado pela iluminação. Ah, certo. Esteticamente, os quadrados são mais bonitos. O Fábio está falando naquela questão do redondo ao quadrado lá. É, depende do gosto pessoal, né? Eu vi hoje até um projeto muito lindo com várias redondas, que eu achei lindos. Eu também gosto bastante dos quadrados, mas esse hoje eu achei os redondos maravilhosos. Vai lá, Calícia, manda aí. Então vamos continuar. Cozinhas agora, então. A iluminação da cozinha, ela já é uma área de trabalho, então ela deve ser mais eficiente. A cozinha tem que ser um pouco mais clara, né? Ter uma claridade mesmo, um maior número de lumens. Então a gente gosta de trabalhar na cozinha mais com iluminação ou neutra ou branca. A neutra é aquela que fica entre a branca e a amarela. E também a gente sempre coloca, pode ser fita de LED, pode ser spot, embaixo dos armários que ficam acima da bancada. Então aqui está a sua área de trabalho, aqui está os armários, né? Ter essa iluminação aqui iluminando diretamente a bancada, que é onde você vai picar uma carne, cortar uma verdura, lavar alguma coisa. Isso é muito importante. No forro de gesso da cozinha, desculpa te interromper, Calícia. No forro de gesso da cozinha, eu utilizo luminárias embutidas forte, né? Forte. E eu gosto de pôr o rasgo na iluminação geral da cozinha. Porque o rasgo, ele consegue distribuir a iluminação melhor. Principalmente em apartamento, que a gente tem muito aquele caso da cozinha ser um corredor. Se a gente coloca muito somente as luminárias, vai criar algum momento de sombra. Quando a gente trabalha com rasgo de um lado ao outro da cozinha, ela tem mais uniformidade. Legal. Essa questão que tu falou da iluminariazinha dentro do armário, eu coloquei aqui em casa também. Porque como o meu armário da cozinha não vai até no teto, a luminária da cozinha iluminava mais lá em cima do armário do que dentro da pia. É o que acontece. E a gente tem um ângulo também. Por exemplo, vamos imaginar que a iluminação geral da cozinha está aqui em cima da minha cabeça. E que aqui na minha frente é a bancada, onde eu faço as coisas. A iluminação aqui da minha cabeça, que é geral, vai bater atrás de mim. E eu vou criar uma sombra, onde eu preciso enxergar mais. Então, essa iluminação embaixo do armário é que vai me dar a clareza do que eu estou fazendo aqui na bancada. Legal. Então, vamos seguir? Ou tem perguntas? Não. Por enquanto não tem nada. O pessoal pode fazer perguntas aí. Então, vamos lá. Quartos, então. Quartos é como o caso da sala. A gente tem que ter uma iluminação mais suave, né? Principalmente é um ambiente que a gente vai descansar. Ele não pode ficar ofuscando muito os nossos olhos com iluminação. E com relação justamente a ofuscar, a gente nunca põe uma lâmpada exatamente em cima da cama. Porque incomoda muito se tiver alguém deitado com a luz acesa. Então, a gente sempre procura trabalhar a iluminação indireta no quarto. E deixar ela em volta da cama. Fazendo justamente onde você passa, né? Ao invés de ser em cima da cama. Sendo no corredor. Você coloca essa iluminação aí e ela fica bem interessante. E confortável, claro, né? E eu gosto de fazer a volta como se fosse o formato da cama no rasgo de gesso. Fica lindo. Você faz esse ser assim. E depois a gente vai ver umas imagens. Vocês vão ver que a gente trabalha com a própria cabeceira da cama jogando essa iluminação. Fica muito legal. Eu gostava muito de vender isso aí para os meus clientes. Era sempre fazer alguma coisa em cima da cama. Algum rasgo no formato da cama. Alguma coisa sempre fazia. Sim. Não, é muito legal. Muito legal mesmo. Fica lindo. Os cortineiros iluminados ainda estão usando bastante. Como é que está, Calícia? A gente usa muito. Todos os meus cortineiros são iluminados. É uma iluminação decorativa, né? Principalmente quando a cortina é muito bonita. É um objeto de decoração da casa. Então precisa ter um destaque. E é aquela luz de apoio, né? Que a gente tem também. Às vezes o ambiente está mais escuro. Você liga só o cortineiro. Ele dá uma camada. Parece até que é uma luz de fora. Da janela que está entrando. É verdade. Tem o... O Fábio Nata está dizendo. Verdade mesmo. Porque os painéis embutidos têm um ângulo de 120 graus. E no painel que não... E no caso de não haver sombra, teria que pôr vários. Exatamente. Teria que pôr um muito próximo do outro. E você ia acabar gastando muito dinheiro comprando esses painéis. Então se você fizer o rasgo de um lado ao outro... No caso, eu acho que ele está falando da cozinha, né? Isso, isso. Da cozinha. Então se você fizer o rasgo de um lado ao outro, você resolve esse problema. Legal. Vai lá. E agora a gente tem que falar também dos banheiros, né? Que estava faltando. Os banheiros, eles também são uma área de trabalho. Que a gente considera que você tem que ver o que você está fazendo. Você tem que ver você tomando banho. Ver você se barbeando ou se maquiando. Então a gente precisa ter uma iluminação bem precisa. Precisa ter as gerais do teto, que é sempre bom ter um spot na área seca do banheiro, que é onde envolve a pia e o vaso. E um dentro da área molhada, que é do chuveiro. Porque assim o box ele não vai dar sombra. Porque tem gente que coloca a iluminação bem em cima do box. Aí não funciona nem para um lado nem para o outro, né? Tem que ser. Exatamente. E também a gente sempre tem que procurar fazer uma iluminação específica para o espelho. Porque o espelho é onde a gente justamente vai enxergar. Para se barbear, para se maquiar, para ver. Então não pode ter sombras. Para pentear o cabelo. Para pentear o cabelo, exatamente. Vai ver, né? Que não ficou os fiozinhos assim para cima. É, tem que sempre dar uma olhada. É. Então a iluminação no espelho é muito importante. E aí já a minha dica de rasgo para o banheiro é justamente no espelho. Você pode, eu não sei se alguns de vocês já fizeram, colocar, fazer como se fosse uma segunda parede para você conseguir criar esse rasgo, né? Senão você não consegue. Você criar em volta do espelho o rasgo de iluminação. Porque a melhor iluminação que a gente tem no banheiro é a que vem de frente. Porque aí ele não cria sombras de nariz, né? Se a gente colocar uma iluminação aqui em cima, cria umas sombras no nariz, na boca, até dos cílios aqui. E você acaba não enxergando direito o seu rosto. Quando a iluminação vem de frente, você enxerga perfeitamente. Então colocar essa iluminação em volta do espelho com gesso é a melhor dica que tem. O espelho vai ficar incrível. Valeu. Ótima dica. O Fábio está falando o seguinte. Lá na questão dos quartos, ele falou o seguinte. Nos quartos também é muito indicado os paflon rebatedor. Eu não sei o que é, Fábio. O que é, Calícia? É plafom de iluminação indireta. Que a luz, a lâmpada no caso, ela fica direcionada para cima. E ela bate no plafom. E aí a luz volta. É o mesmo sistema, vamos supor, do rasgo. Justamente para não ofuscar. Para a luz direta. O gesso arte drywall, verdade mesmo. Sempre que faço banheiro, deixo dois pontos de iluminação. Tem que deixar mesmo. A melhor coisa, deixar sempre pontos de elétrica atrás do espelho. Que aí você pode ver se trabalha com gesso, com macinharia. Tem várias formas de a gente colocar essa iluminação atrás do espelho. O Fábio também perguntou o seguinte. Sempre há uma dúvida de qual temperatura de cor da luz do espelho. É verdade que 3000K é melhor para maquiagem? Tem vários mitos ao redor da iluminação ideal para maquiagem. Uma delas é que a iluminação de 3000K, que é na verdade a luz amarela. 3000K significa que a luz é amarela. É a melhor para maquiagem. Outro mito é de que você tem que mesclar. Vamos supor, supondo que seriam de bocais de lâmpadas normais. Que você teria que mesclar amarela, branca, amarela, branca. Para ter uma iluminação homogênea. Isso tudo é um mito. Porque o que realmente vai mandar de qual é a melhor iluminação para maquiagem é o IRC da lâmpada. A gente volta naquela história do IRC, que é o índice de reprodução de cor. Quanto mais alto for esse índice da lâmpada que você comprar, melhor ela vai ser para maquiagem. Independente dela ser amarela ou branca. Ah, então está explicado. E não tem muita questão de a lâmpada amarela, o cara vai ficar mais bonito na maquiagem, não. Não, isso não é isso. Não tem jeito. E aí é legal sempre procurar as de LED que não esquentam. Porque eu, por exemplo, coloquei uma iluminação no meu espelho aqui, só que na época não existia essas halógenas de LED, né? Essas que imitam a par 20, par 30. E a minha esquenta, que eu não consigo me maquiar mais com essa lâmpada acesa, que eu começo a suar. É, que não é de LED. Exatamente. Então sempre escolher uma LED que não esquenta e está tudo certo. Maravilha. Pode continuar aí no teu roteiro, né? Temos alguns minutos ainda. Temos quase também na nossa live. Vamos então só lá nas imagens agora, Reginaldo? Vamos lá, mostra aí as imagens da galera aí. Daí o pessoal vai fazendo aí se tiver alguma pergunta. E, pessoal, não esquece do joinha aí. O canal da Calícia também está aqui para vocês visitar. Semana que vem tem vídeo da Calícia aqui no canal. Tem vídeo meu também. Eu tomei devagar essas duas semanas. A gente só fez live, live. Não postamos nada de vídeo. Mas, daqui a pouco, a gente está colocando vídeo novo com conteúdo para vocês aí. Isso aí. Olá, Calícia. Eu vou compartilhar aqui. Você me dá um ok a hora que estiver vendo a minha tela, tá? Beleza. Estou vendo a tua tela aí. Está vendo a minha tela. Bom, então, essa imagem aqui... Deixa eu ver se tem como dar uma aumentada. Ela é um projeto meu, de um apartamento. E o que eu quero mostrar é esse rasgo diferente que eu fiz. Eu já tinha a iluminação, como vocês podem ver, em cima dessa mesa de jantar. Eu já tinha esse pendente. E aí, eu queria criar um destaque para separar a área da refeição, que é a sala de jantar, da área da sala de estar, que está logo atrás, vamos dizer assim, da câmera, né? Dessa imagem que a gente está vendo. E aí, como que eu criei essa diferenciação de ambientes sem necessariamente ter uma parede passando aí? Eu criei esses rasgos diferentes e um rebaixo no teto com o gesso. E aí, você consegue ver meu mouse, Reginaldo? Sim. Ah, ótimo. Porque eu consigo desenhar aqui para vocês com o mouse. Então, eu criei o rasgo tanto na parede, ele sobe até o teto e vira aqui no teto. E ao invés de eu colocar a tubular, né? Embutir, ser um rasgo tradicional, eu coloquei somente um spot nessa ponta e um spot nessa ponta. Então, as duas iluminações, elas chegam aqui nesse ponto. No encontro da parede com o teto. E isso criou, normalmente, a diferenciação de um ambiente para o outro, sem eu ter que ter uma parede dividindo. Sem contar que deixou o ambiente muito mais bonito e sofisticado. Ficou mesmo. Fica bem interessante essa solução. Vocês podem copiar. Eu deixo vocês pegarem para os clientes de vocês. Pode colocar no portfólio. Pode, pode colocar. Vamos lá, próxima imagem. Olha que interessante. Num quarto... Deixa eu tentar aumentar aqui essa imagem. É isso. Num quarto, a gente tem na cabeceira um detalhe feito de gesso, que eu não sei se vocês conseguem ver, que tem como se fosse um pilar mais saliente, um rebaixo, um outro pilarzinho. E ele continuou esse desenho aqui no teto também, tá vendo? Na parede, né, Calícia? Tem os detalhezinhos, né? Isso, na própria parede. E aí ela vem da parede e isso continua aqui no teto. Então, essa iluminação aqui do teto já é iluminação específica de leitura, vamos dizer assim. Ele não precisaria, por exemplo, de uma arandela do lado da cama. Acredito que isso aqui deve ser um spot ou algo do tipo. Mas com essa iluminação já seria o suficiente a iluminação de leitura, por exemplo. E fica muito bonito. Esse não é projeto teu, Calícia. Esse não. Essa é uma imagem que eu tirei do Pinterest. Eu já ia dizer aqui que a Calícia é daquelas arquitetas que judeia mesmo do gesseiro. Fazer esse relevo, ele começa mais alto, vai baixando ali, né? Olha, mas eu pediria, viu? Tô sabendo, já. Num projeto meu. Judeia do gesseiro. Mas vocês têm o preço de vocês justamente para fazer isso. Não, e também eu acho que o pessoal que está assistindo concorda, né? A gente gosta muito também quando a gente pega um trabalho que desafia também, né? Não é só fazer forrinho liso, coisinha. A gente gosta quando pega um trabalho que desafia e mostra o profissional. A excelência do profissional. É a melhor coisa, porque as pessoas vão ver o diferente e vão sempre te procurar porque sabem que você tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa diferente. O Fernando Sutil está dizendo que fez um bem igualzinho a esse aí do quarto. Ah, é? Que legal. Esse fica muito lindo, esse projeto aqui. Eu gostei bastante. Nada se grita, tudo se copia. É. Olha lá, continua, Calice. Olha só, essa imagem já é um projeto comercial, né? Não é uma residência, mas a gente pode tirar que o gesse a gente consegue fazer qualquer coisa. Por exemplo, esse rasgo na parede para separar o local de cada mesa, tá vendo? Porque ele faz uma forma geométrica. E aí a gente coloca aqui a iluminação por trás dessa forma geométrica. Muito legal, isso é muito bacana. Muito interessante. Eu sei que a gente pode usar, por exemplo, em sala para colocar um quadro. Imagine essa coluna, né? Vamos dizer assim, esse pilar com um quadro aqui bem destacado. Ou então, um aparador aqui na frente. Fica muito interessante. E esse tipo de iluminação que tu tá mostrando aí é que tu falou que dá para fazer no espelho do banheiro. Coloca o espelho no meio e as iluminações saindo para o lado, é isso? Exatamente. Ainda bem que você lembrou. Nem ia comentar isso. Mas é exatamente isso daqui. Se você colocar um espelho aqui e ficar de frente, você vai ver que a iluminação é perfeita para você se maquiar. É ter essa iluminação indireta, mas que venha de frente. Churro e bola. Exatamente. Próximo exemplo. Esse aqui é um projeto da Casa Cor aqui de Brasília, que eu fui visitar. E eu achei muito interessante porque criaram três níveis de parede de gesso aqui, com essa iluminação embutida na parede. Eu acho que até tem outra imagem. Olha só. Desse mesmo projeto. Criaram três níveis de parede e em cada nível onde ele fazia esse chanfro aqui na parede, eles colocaram a fita de LED, criando uma iluminação decorativa. Que bonito. Não, ficou lindo. Pessoalmente, esse projeto ficou excepcional. Gesso sem iluminação é uma coisa, com iluminação é outra, bem diferente. Exatamente. E você vê que você consegue trabalhar até os materiais. Então, por exemplo, é o mesmo gesso. Só que aqui ele foi pintado de branco, aqui ele foi feito cimento queimado um pouco mais escuro, e aqui ele já fez o cimento queimado um pouco mais claro. Olha como essas três composições ficam lindas juntas. Muito bacana mesmo. Aqui já é uma ideia um pouco mais ousada, né? De uma sala, onde a gente tem na iluminação geral os rasgos de gesso e a pessoa criou um X aqui em cima. Então, os rasgos, eles não necessariamente precisam ser nessa forma tradicional, que a gente vê por aí, né? A gente pode ousar e judiar, como você fala dos geseiros, e pedir umas formas um pouco diferentes. Acho que agora a gente tem bastantes formas diferentes. Esse aqui é um outro exemplo daquele tipo de iluminação que eu mostrei na primeira foto, né? Que a gente coloca um spot na ponta e na outra ponta. Isso usa bastante, né, Calência, isso aí, né? Isso usa bastante, a gente consegue dar um destaque na parede. Por exemplo, você ao invés de usar um quadro na parede, você pode colocar só esse rasgo de gesso, que ele já é todo um detalhe. Pois é, e pra gente que trabalha também, esse é um tipo de trabalho que é mais fácil de fazer, porque não é uma sanca aberta, é uma sanca fechada, né? Um rasgo fechado, só com um spotzinho na ponta, ele faz quase que um efeito de um rasgo com iluminação indireta, aquela aberta, né? Exatamente, não, fica lindo, esse efeito é muito legal de fazer. Quando o cliente dá aquela chorada que não quer pagar o preço que a gente quer, a gente fala pro cliente, não, então vamos fazer com o rasgo assim, ó, fechado, e põe a iluminaçãozinha na ponta, que fica mais barato e fica bonito também. Exatamente, e aí você pode dar a sugestão de passar ele pra parede, né? Que às vezes eles só pensam no teto, e é muito legal a gente trabalhar na parede também. Legal. Aqui nessa outra imagem é pra gente ver que não é só de retas que a gente vive, né? Tem os redondos também, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente também tem vários rasgos redondos. que tem como fazer, isso aqui não é plafom, é só gesso mesmo, que a gente faz, né? Corta ele e coloca a fita de LED, ou aqui não tem como ser tubular, teria que ser fita ou a mangueira, né? Mas também fica lindo. E é, por exemplo, isso aqui fica lindo em quarto de criança, que é bem lúdico, né? Essa questão das bolinhas e tudo, fica bem interessante. Bem bonito mesmo. Deixa eu só ler um comentário aqui do Fernando, ele tá perguntando se aí na região de vocês usa ainda muito rebaixo em gesso com formas redondas. O Reginaldo deve ser da época, tá me chamando de velho aqui, o Reginaldo deve ser da época que o gesso tinha que ser redondo com aquelas molduras exorbitantes. Quem não lembra disso, né, Galícia? Nossa, até hoje, né? Eu fui na casa de uma amiga recente que se reformou o apartamento, quando eu cheguei lá tinha um monte de moldura, eu falei, gente, moldura não, roda-teto mesmo, aquelas... A gente já chegou a usar roda-teto, assim, molduras de até 15, 20, até mais de 20 centímetros, aquelas na diagonal, e tinha um cheio de redondinhos, e ainda fazia todos aqueles trabalhados, redondos. Nossa, eu desmanchei um banheiro um dia desses que foi feito há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu acho que nós tiramos quase uma tonelada de gesso dentro daquele banheiro. Nossa senhora, só de roda-teto. De moldura maciça, fazia aqueles contornos ao redor da... Da em cima, assim, né, da bancada da pia, tudo arredondado, cheio de... Meu Deus. Graças a Deus, Fernando, que não se usa mais isso. É, assim, tudo depende do estilo do projeto que você estiver executando, né? Tem projeto, na Casa Cor mesmo, desse ano aqui de Brasília, tinha um quarto de bebê extremamente barroco. Aquela coisa que você entrava, parecia um quarto de princesa dos anos 10. Assim, de tão rústico na questão de decoração moderna mesmo. Ele não tinha nada de moderno, era tudo muito clássico. Então, tinha moldura no teto, esses roda-tetos. Mas, usualmente, hoje em dia, já não está colocando mais esse tipo de roda-teto. Eu, particularmente, nunca coloquei, não pretendo colocar. Não posso dizer que nunca, mas eu também não sou muito a favor, não. Eu acho que fica um detalhe muito chamativo. E a pessoa, geralmente, coloca outros detalhes chamativos no ambiente e acaba pesando muito. Isso aí. Eu gosto de coisas, por exemplo, mais cleans. Como essa imagem que vocês estão vendo desse lavabo. Olha como ficou super delicado, simples. E é um rasgo de gesso também muito simples de fazer. Bem fininho, né? E ele ilumina o banheiro inteiro. Não precisa de mais nada. Somente desse rasgo de gesso. É mesmo. Fica bonito. Para quem diz que não pode colocar gesso no banheiro, está aí. Pois é. Justamente. E o interessante da gente ressaltar é que essa imagem é de um lavabo. Não é de um banheiro tradicional com chuveiro. Não tem box. Exatamente. Só tem mesmo o vaso e a pia que a gente chama de área seca. Então, não tem muito problema. Mas se ele fosse na parede oposta também do chuveiro, eu creio que não teria problema nenhum. Sendo feito com a chapa ZRU, pode fazer sem problema. Claro que na parede oposta é do... Do chuveiro. Do chuveiro, claro. Vai lá. Mas fica lindo também. É uma opção muito bacana. Aqui, eu gostei dessa imagem, mas para mostrar essa daqui, esse lado da sala. Porque a gente está acostumado a ver os rasgos ou na vertical, se é na parede, ou só deitado no teto, né? Mas não, a gente pode colocar ele na horizontal também. Olha como fica interessante. A gente pode, em vez de ter nicho só de um quadro, de alguma decoração, fazer simplesmente um rasgo iluminado. É, tu sabe que eu estava pensando agora aqui, porque eu vou fazer uma parede aqui no meu quarto para isolamento acústico, usando a lã de vidro, né? E eu estava pensando justamente que, de repente, a pessoa, quando for fazer uma parede para isolamento acústico, uma contra-parede, ela pode estar utilizando um rasgo também para dar um tchan a mais no ambiente, né? Exatamente. Fica lindo. E dá um tchan. É uma coisa diferente. Porque a gente está muito acostumado a ver o quê? Quadros enfeitando paredes, né? Às vezes até um quadro 3D, que são aquelas esculturas que a gente pendura. E isso tudo é muito comum. Então, quando a gente tiver um rasgo na parede sendo usado como decoração, é uma coisa muito interessante. Muito legal. Vamos para a próxima. Olha essa, que interessante. Ela sai aqui da parede, vai reto e faz o outro ambiente. Então, ela faz um caminho mesmo, como se fosse a circulação do ambiente. Se você acompanhar o piso, ó, essa área aqui é justamente a circulação. E ela está iluminando aí essa circulação. Eu achei essa ideia super legal. Muito bonito. Lá em cima da mesa também tem mais um rasgo. Exatamente. Aqui em cima da mesa tem um grande, provavelmente do tamanho da mesa, né? Com um pendente no centro. Se você não quiser ter o pendente, você pode fazer esse mesmo rasgo, só que menor. Só no centro da mesa. E aí você tem essa iluminação bem em cima de onde a gente precisa. Só te interromper um pouquinho. O Dudu está perguntando o seguinte. Gostaria de saber sobre as lâmpadas de fibra ótica no gesso acartonado. Se usam e onde? Se você vai responder agora ou no finalzinho, tu que manda, Calícia. De fibra ótica? É porque eu realmente não usei a fibra ótica. E aqueles pontinhos, né? A gente já usou aqui em alguns trabalhos. E não é bem uma lâmpada, né? Do Calícia. É, ela fica os pontinhos. Eu já vi usarem isso. Foi até um projeto muito interessante que eu vi. que a pessoa queria ter a sensação de céu estrelado no teto. Nós utilizamos assim também no quarto. É, e ela pediu para colocar. Inclusive, o teto era azul. Mas a fibra ótica, ela não ilumina, né? Não, ela é só estética. Ela é só estética. Ela não tem a função. Os lúmens delas são tão baixos que a gente não pode contar como uma iluminação mesmo. Mas a pergunta é se pode usar no drywall e onde? É, ele quer saber se sobre as lâmpadas de fibra ótica, no gesso acartonado se usam e onde? Pode usar no gesso acartonado, sim. E onde? Depende do projeto. Você pode pôr, igual a gente falou, no teto inteiro, para fingir que são estrelas no céu, enfim. Mais em dormitórios. Eu acho que mais em dormitórios mesmo, né? Porque como ela é fraquinha... Ela é muito fraquinha. Então, seria para um detalhe realmente até quase que infantil. Então, quartos até de crianças, você pode usar. Sem problema. Legal. Vai lá. Agora eu vou entrar numa sessão de fotos aqui que eu acho muito legal, porque a gente sempre pinta o interior das nossas sancas ou dos rasgos de branco. A gente nunca pensa em usar uma cor diferente para ter um destaque. E olha que interessante esse rasgo. Eles colocaram um papel de parede dentro do rasgo. Fica muito interessante. Obviamente, fizeram um espaçamento maior, né? Para esse rasgo. Não foi os 15 centímetros tradicional. Mas deu um destaque e uma elegância no projeto muito legal. É uma coisa que vocês podem sugerir para os clientes de vocês também. De colocar algum material diferente dentro do rasgo para ser destacado. Fica bem diferente mesmo. E o contrário também, né? Aqui, no caso, a gente deixou o rasgo branco e a parede que está mais escura. Destacando mais ainda esse rasgo. E se vocês perceberem, o rasgo vem da parede e vai para o teto. E na parede, ele separa onde estão os quadros. Então, já foi projetado. Provavelmente, esses quadros foram projetados para essa parede. E isso fica muito interessante também. E olha lá na cozinha, que meio que parece um bar, né? A gente tem outro rasgo aqui, ó. De iluminação geral. É isso. E a sala é bonita, hein? Essa sala é linda, né? Nossa. Muito linda. Aqui, ó. A gente tem uma separação de ambientes feita com rasgo. Então, a pessoa aproveitou um pilar e puxou um rasgo aqui no teto. E que, olha como essa imagem ficou super... A foto ficou perfeita, no local perfeito. De um lado de cá, você tem a sala de jantar diferente. Parece ser como se fosse uma copa. E do outro lado, você tem já uma sala de jantar mais formal. E os ambientes estão separados por esse pilar com esse rasgo. Sem parede nenhuma. Fiz uma separação somente com o rasgo. Exatamente. Fica muito legal. Olha, quem perguntou dos redondos? Aqui a gente tem uma forma redonda. Obviamente, aqui tá bem exagerado, porque é um restaurante, né? Mas é pra gente ver que a gente pode fazer muita coisa com gesso. Deixando a imaginação e fluir, a gente consegue criar detalhes no teto que são a própria decoração do ambiente, que não precisa de mais nada. É, o drywall ainda tá se usando bastante, né? Fazer esses redondos no drywall, assim, né? Sim. Só não se faz mais aquelas coisas, igual antigamente, que a gente fazia muita coisa. Uma sala retangular com quatro cantos redondos. É, não. Isso não faz mais. Olha esse quarto de bebê, que também é coisa mais delicada e que sacada tiveram na hora de fazer a iluminação. Quarto de bebê, a gente se preocupa muito em não deixar a luz direta, porque ofusca muito os olhos do bebê. Então, a gente sempre se preocupa em pôr sancas e esse tipo de coisa, pra iluminação ficar bem mais suave. E aqui aproveitaram as sancas e desceram na parede e colocaram o papel de parede dentro da sancas. Exatamente. Fica muito lindo. Ó, tá aí a dica, pessoal. Tá na moda esse negócio aí de colocar papel de parede dentro do rasgo. Não só papel de parede. Pintar também de uma cor diferente, fazer um acabamento diferente. Pode ser cimento queimado. Enfim, isso aí fica muito legal. Um detalhe diferente, interessante e que estão começando a usar bastante. Deixa eu só responder uma pergunta do Fernando Sutil, que ele tá perguntando, Reginaldo, tem friso de drywall estruturado com friso, você tem alguma dica? Eu mando dobrar um perfil pra fazer. Você faz algo diferente. Ô, Fernando, tu me manda depois por e-mail ou vou colocar o meu e-mail aqui. Porque daí, senão a gente foge um pouco do tema aqui. Mas eu faço, eu faço mesmo com estrutura, com os perfis aqui. Eu vou colocar o meu e-mail aqui e depois tu me manda que a gente troca uma ideia. Te passo daí o meu WhatsApp lá por e-mail. Pode continuar aí, Calice. Eu encerrei as fotos. Aquela foi a última, do quarto de bebê. Tá bom lá. E-center é arroba gmail.com Eu coloco aí aqui o meu WhatsApp, mas eu passo lá por e-mail depois pra quem quiser. A gente tem um grupo, tá? O blog do EGC tem um grupo lá no WhatsApp e a gente conversa por lá. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui. Pode ser até 3D dentro do rasgo. É simples. Ah, tá. O Eucimar tá falando que é simples. com a fibra ótica que é só ligar uma lâmpada no feixe de fibra. Ah, sim. É, isso mesmo. Eu fiz uma vez, foi assim. A gente fura tudo o teto com uma broquinha bem fininha. Todo o teto e coloca todos os pontinhos de fibra naqueles furinhos. Dá uma trabalheira tremenda. E depois tu pega no feixe da fibra, né? Que ela forma um feixe de fiozinhos e coloca a lâmpada lá. Aí o eletricista que fez, eu nem vi muito como é que ele fez. E aí aquela fibra, ela transmite a luz para os pontinhos do teto, né? Sabe onde é que eu já vi essa fibra ótica fazer esses pontinhos? Em uma bancada de banheiro, no mármore da bancada. Ficou muito interessante. Mas imagina fazer esses furinhos no mármore. Deve ser uma loucura. Esse arquiteto que gosta de judiar do piano. Esse gosta. Pessoal, se tiver alguma pergunta, a gente está já encerrando. É, gente. Aqui acabou o assunto que eu tinha para falar. Agora a gente abre para as perguntas. Qualquer uma aí a gente vai respondendo. Isso. Se tiver mais perguntas, pode fazer. Enquanto isso, se o Calice quiser falar alguma coisa, eu vou pegar o link do WhatsApp que o pessoal está me pedindo. Eu vou colocar aqui do grupo. Gente, quem ainda não conhece o meu canal, né? Agora eu vou fazendo o meu jabá. Quem ainda não conhece o meu canal, ele chama Bozi Bento. E está aqui na descrição da live do Reginaldo para vocês irem lá. A gente tem vídeo todo sábado, seis horas da tarde. Então amanhã vai sair um vídeo novo lá, bem legal. A gente fala muito sobre assuntos de decoração e que as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, tamanhos das coisas, torre quente na cozinha. Qual é a altura ideal de um forno? E todas essas dúvidas a gente fala minuciosamente nos vídeos lá. Isso é bastante bem legal. Quem tiver dúvida, quiser, pode ir lá, se inscreve. A gente está quase chegando a 3 mil inscritos no canal. Eu coloquei aqui ainda pouco o link do teu canal. Vou colocar de novo. e eu, Calícia, uma coisa que eu estava vendo, que a gente, essa parceria que nós fizemos aí, ficou muito bacana, porque eu tinha muito conteúdo técnico, que eu falava sobre gesso, como é que estala, como é que isso, como é aquilo. Mas a parte de estética do gesso, realmente eu não entendia muito para estar falando. Então eu recebia muitas perguntas. Já fazia mais de um ano que eu estava atrás de uma arquiteta. Eu mandei e-mail para várias arquitetas, eu deixei comentário. Eu acho que contigo também foi um comentário que eu deixei no vídeo teu, não foi? Foi. Você deixou um comentário, na verdade, no blog da Bozibento. E aí você deixou o seu e-mail e eu te respondi. Só que você viu esse e-mail quanto tempo depois, você lembra? Isso, é que eu tenho um e-mail lá que a gente quase não olha ele. Nossa, eu andava desesperado atrás de alguém, de algum arquiteto que eu gostasse, que eu conhecesse o trabalho teu. Eu também tinha visto o teu blog. Então, eu andava desesperado porque realmente são muitas dúvidas. O gesteiro, o instalador de drywall mesmo, ele tem muitas dúvidas para responder para o cliente porque a gente acaba fazendo um trabalho meio que de arquiteto na hora de fechar o serviço. Infelizmente, porque o correto seria o cliente sempre contratar um profissional. Não, é verdade mesmo. Isso acontece. E acontece muito das pessoas procurarem um arquiteto querendo começar a obra uma semana depois. e é muito legal deixar isso claro. Um projeto, ele demora para ser feito. Então, se você quer começar a construir, sei lá, a gente está em novembro, se você quer começar a construir em janeiro, você tem que procurar um arquiteto pelo menos três meses antes para você realmente conseguir começar a construir em janeiro. Então, e aí as pessoas vêm e falam, mas demora tanto assim, tudo, eu só queria umas ideias e aí acaba não contratando às vezes por conta disso. E aí vocês acabam tendo que dar várias dicas que instruir em muitas coisas, né? É verdade. Tem que virar meio arquiteto, meio artista aí. É. Pessoal, é o seguinte, a gente vai encerrando aqui então. Já quero agradecer aí para todos vocês que estiveram aqui. A gente ficou aí bastante tempo com o pessoal massa fazendo perguntas direto. Isso é muito legal. É bem bacana mesmo quando o pessoal interage. Quero agradecer vocês aí por ter assistido. E Calícia, fica à vontade também aí para dar o seu recado. Gente, muito obrigada por ficarem até aqui acompanhando o nosso conteúdo. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada por todo mundo que deixa o like, que vai lá no meu canal. Eu recebo vários comentários de gente falando Ah, eu te conheci pelo blog do Geseiro. Eu acho isso muito legal. Podem deixar lá os comentários que vocês vieram aqui do blog do Geseiro. Sempre respondo. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando também o meu canal, o canal do Reginaldo. A gente faz esse conteúdo para vocês, né, Reginaldo? É isso aí. Se tiver também aí quem quiser pedir conteúdo, pede lá mesmo. Por favor. Ah, tem uma dúvida, né? A gente sempre gosta, né? Dúvida, o cliente me perguntou um negócio e tal, não sabe. Vai lá, tem o Instagram da Calícia, vai lá e pergunta, ela responde na hora. Se não responde na hora, demora um pouquinho a responde para vocês também, a dúvida. Isso aí, o Instagram é arroba Bose Bento, B-O-S-E Bento. É só procurar lá, pode seguir, se precisar mandar direct, pode mandar, eu respondo todo mundo. Eu coloquei agora também aí o link do WhatsApp para a galera que estava pedindo, pode ir lá no WhatsApp, pode mandar, o Esmar estava perguntando se podia mandar uma medida de uma sala para ajudar no projeto. Pode mandar lá, se não puder ajudar, manda para a Calícia, ela te ajuda. e estamos juntos aí, estamos juntos para somar e cada vez melhorar mais o sistema de gesso e drywall no Brasil. Graças a Deus está crescendo bastante. Isso aí. Sabe, Calícia, que eu peguei o tempo que arquitetos aqui na minha região, eu comecei a trabalhar com gesso faz tempinho já, em 1995. Então, eu peguei o tempo que a gente tinha que ensinar muita coisa para os arquitetos, principalmente de drywall, porque o drywall hoje tem vídeos aí no YouTube e tal, para quem está saindo da faculdade agora e já sai bem preparado, mas na época arquitetos, até os mais antigos mesmo, eles nunca tinham visto drywall na vida. Mas é verdade, eu aprendo muito com as pessoas que eu trabalho, seja gesseiro, pedreiro, pintor, eu aprendo muito, porque as pessoas, elas que trabalham naquele ramo específico, elas têm mais conhecimento. Então, às vezes, até nos meus projetos, eu tenho algumas dúvidas, já até tirei dúvida com o Reginaldo também, perguntando algumas coisas se eu podia, se eu não podia. A gente precisa dessa colaboração para a gente poder sempre melhorar. E uma coisa que acontecia muito e ainda acontece, na verdade, se você que está assistindo já passou por isso também, é tu pegar um arquiteto ou um engenheiro, mas é arquiteto, que é o nosso ramo, a gente trabalha com arquiteto, que tu diz assim, ele diz, eu quero fazer um rasgo aqui desse jeito, assim, 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 passar embaixo daquela viga. Aí tu diz, não, não dá para fazer nessa medida que o senhor quer. Não, não tem, não dá para fazer, está aqui o projeto, eu fiz o projeto, eu quero que faça. A gente pegava muito isso antigamente. Hoje, os arquitetos, graças a Deus, eles estão muito mais compreensivos quando tu fala que não dá para fazer, eles não, então vamos estudar outro jeito, né? Existem muito mais dos profissionais que estão na obra no dia a dia, do que antigamente. É verdade, eu tive, por exemplo, um projeto de um apartamento, que eu fui rebaixar o gesso, só que o pé direito do apartamento na laje já era muito baixo, e a gente queria pôr o gesso para poder embutir iluminação, então eu tive que sentar com o gesseiro mesmo, e bolar um esquema para a gente deixar menos de 15 centímetros entre a laje e o gesso, e aí a gente estudou junto e foi construindo isso e aí a gente conseguiu rebaixar 10 só, e não 15. Hoje já tem uma amizade muito maior entre arquiteto e gesseiro, né? É, ele tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser essa amizade. É isso aí, pessoal, brigadão, tchau, tchau, até a semana que vem com mais vídeos nossos aí. Abraço. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau.